É Halloween Nojinho escolhe só o doce legal Enquanto o medo grita, isso é sobrenatural Bristeza suspira, mas vai brincar E raiva que era bom morar, queimar Halloween, uma noite especial Com a turma do Divertidamente, tudo é genial Raiva corre pela casa, pegando balas Enquanto a alegria dança com as estrelas Bristeza senta contando histórias de terror E nojinho mostra uma teia de aranha no corredor E no tele vão ver as bruxas no portão Mas Rale diz, hoje é pura diversão Na noite das bruxas as emoções vão voar Cada sentimento tem um papel a interpretar Juntos fazemos o medo desaparecer Com alegria o Halloween vai florescer Nós são travessuras, vamos pedir Com alegria vamos todos nos divertir Nojinho escolhe só o doce legal Enquanto o medo grita, isso é sobrenatural Tristeza suspira, mas vai brincar E raiva que era bom morar, queimar Halloween, uma noite especial Com a turma do Divertidamente, tudo é genial Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima